Mundo ao que gira, girando a toda hora Oi tic tac, tô contando até a hora Para ver que tudo sim está mudado D'água pro vinho se tornou abençoado E agradece ao senhor por mais um dia Que fortalece hoje só mais um pedido Abençoai minha família e meus amigos Abençoai minha família e meus amigos Desbaratinado, nós nunca tá parado Fé na vitória, dificuldade deixa de lado Vamos pro progresso somando adiante Com mal olhado não atinge, tamo no avanço Mundo ao que gira, girando a toda hora Oi tic tac, tô contando até a hora Para ver que como tudo está mudado D'água pro vinho se tornou abençoado E agradece ao senhor por mais um dia Que fortalece hoje só mais um pedido Abençoai minha família e meus amigos Abençoai minha família e meus amigos Desbaratinado, desbaratinado, nós nunca tá parado Fé na vitória, dificuldade deixa de lado Vamos pro progresso somando adiante Com mal olhado não atinge, tamo no avanço Mundo ao que gira, girando a toda hora Oi tic tac, tô contando até a hora Para ver que tudo sim está mudado D'água pro vinho, hoje se tornou Mundo ao que gira, girando a toda hora Tchau